E aí, amiga, como é que foi de viagem? Ah, foi incrível. Ai, que legal. Eu trouxe uma coisa pra ti, em homenagem a todas as nossas fotos. Ai, eu adorei, muito obrigada. De nada. Ai, eu te amo. Eu também te amo. Imagina que você tem uma melhor amiga. Agora imagina que essa melhor amiga parece que é uma amiga pra vida inteira, de tão especial que ela é. Agora imagina que essa amiga morre de repente. Imagina a dor que você sente. Agora imagina que você é a única responsável pela morte dessa sua amiga. Agora esquece que é a imaginação, porque é a verdade. E essa é a história da minha vida. Desde pequeno sempre adorei o dia do meu aniversário. Minha mãe me dizia que eu adorava a minha festa. Mesmo quando eu nem entendia que aquilo era meu aniversário. Adorava encher balões, enrolar docinhos, apagar a vela e cantar parabéns. Eu cantava parabéns pra mim mesma e adorava. Até que um dia, eu descobri que o dia do meu aniversário é o dia que eu nasci. Eu acho que eu tinha uns 6 anos e eu fiquei muito feliz. Dali em diante, eu sempre entendia esse dia como um dia especial. Até o dia que eu fiz 14 anos. Os meus amigos estavam preparando a festa e eu estava com uma das minhas amigas, a Karina. A gente ia até a casa dela buscar uma vela. Mas aí a gente teve a brilhante ideia de parar pra tirar uma foto. Tá, vai, vamos lá. Calma aí. Um pouquinho mais pra trás. Um pouquinho mais. Tá, calma aí. Só um pouquinho mais. Deu? Não, mais um pouquinho. Tá. Tá, calma aí. Um pouquinho mais. Não! Em março de 2020, Eu descobri o que significava quarentena. No único mês, eu aprendi 3 palavras que eu não vou esquecer pro resto da vida. Isolamento, quarentena e pandemia. A gente aprendeu o que era ficar trancado sem ter cometido crime nenhum. E as festas de aniversário foram sendo canceladas. Uma a uma. Todas as festas foram canceladas. E a minha festa não chegou nem a ser marcada. Hoje faz um ano que eu perdi minha melhor amiga. Ela tava ali comigo e de repente não tava mais. Era só um passo que eu precisava. E aquele passo não teve fim. E eu tive que conviver com isso. E vou ter que conviver pro resto da minha vida. Numa solidão, sabe? E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.